E a gente nesse último bloco do Sinotícias eu vou falar sobre o certificado digital, uma ferramenta bastante utilizada nas transações eletrônicas que garantem mais segurança e autenticidade dos dados que estão sendo colocados. Para falar sobre esse assunto e sobre essa ferramenta oferecida inclusive pela CDL Linhares está conosco a Supervisora Comercial da Câmara dos Dirigentes Logistas, Ana Paula Serrano. Tudo bem, Ana Paula? Tudo certo. Mais uma vez de volta aqui, como é que funciona na prática e para que serve o certificado digital? Assim, Cláudia, o certificado digital ele é uma assinatura virtual que garante mais segurança para tanto para as empresas quanto para pessoas físicas para fazer algumas transações online. Então, por exemplo, qualquer tipo de transação que seja feito como emissão de nota fiscal, abertura e fechamento de empresa, tudo isso precisa de ter essa segurança, é uma forma de validar essa assinatura. Ou seja, garantir que aqueles dados ali são fiéis, são verdadeiros, é isso? Isso. E há inclusive alguns órgãos públicos, federais, até que não fazem de outra forma, né? Tem que ter o certificado digital. Hoje já é exigência. Então, por exemplo, o FGTS, a emissão de nota fiscal, algumas transações que são feitas com funcionários, é necessário, é obrigatório que tenha o certificado digital. Diferente daquela transação que se faz pessoalmente, em que você está ali, mostra seus documentos, faz uma assinatura manual, a digital, a eletrônica necessita dessa garantia, né? Bom, e as vantagens são inúmeras, né? A segurança é muito grande. É, o benefício, os principais benefícios que nós precisamos é a segurança na transação, por exemplo, a economia de tempo, a falta de burocracia e resolver alguns processos que passam a poder ser feitos de uma forma online. Então, assim, o certificado, ele pode ser utilizado hoje de várias formas. A gente tem vários tipos de certificados, na verdade, ele pode ser o A1 ou o A3, que esse tipo de certificado vai identificar se ele tem validade de um ano, de dois anos ou de três anos. Então, o que é o certificado na prática? Ele pode ser um link instalado propriamente no computador que ele vai ser utilizado, ou ele já pode ter uma forma mais moderna, como um pequeno cartão com leitora ou token, que pode ser transportado e utilizado em lugares diferentes. Então, tem também essa praticidade. E ali é automático, toda vez que você emitir uma nota, preencher um documento desse e enviar, automaticamente o certificado confirma que aqueles dados são... O certificado é uma garantia. E da onde vem essa garantia? É do processo de quando nós emitimos o certificado digital. Então, atualmente, o certificado pode ser emitido lá na sede da CDL. Que bom! Nós contamos lá hoje com duas agentes para melhorar esse atendimento. Então, é importante frisar sempre que a CDL, além de produtos de recuperação de crédito, como a SPC Brasil, nós também oferecemos outras soluções, assim como o certificado digital. Não é só para pendurar o nome no popular, que, claro, tem muitos outros serviços. Bom, e quem quiser, como é que faz? Só procurar a CDL, levar os documentos necessários? Isso, só procurar a CDL. Nós trabalhamos com o atendimento agendado, que é mais uma facilidade para o consumidor. No processo de certificação, nós vamos verificar se você realmente é o dono da empresa, vai ser feito de acordo com os dados que estão no documento da empresa. Então, contrato social, no caso de pessoa jurídica ou pessoa física, os documentos pessoais com foto. É feito todo um processo de validação. E nós atendemos hoje de 8 às 18 horas, hein? Que maravilha! Facilidade! Aliás, quem é empresário aí tem o seu contador, certamente já orientou a fazer esse procedimento, né? Os contadores são grandes parceiros nesse processo. Que joia! E pertinho, né? Aqui no CDL é só procurar e fazer. Paula, vamos dar um pouquinho de assunto, vamos deixar aqui o certificado digital de lado, que é muito importante também, mas vamos falar do nosso comércio aqui de linhares, né? Sim. O brasileiro costuma dizer que o ano só começa depois do carnaval, o carnaval já terminou. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa mais. O ano tem que começar. Como é que está o nosso comércio aí? Por parte do CDL, nós já estamos na programação para 2016. Já estamos preparando as ações que provavelmente vão ser realizadas, assim como foi feito em 2015. Quanto à inadimplência, entre notícias boas e ruins, nós começamos o ano com uma inadimplência um pouco elevada. Estamos não tão distante da média do Estado, então está meio que equivalente. De janeiro de 2015 para 2016, nós percebemos um aumento de 23%. E a interpretação que nós fazemos é que diante desse cenário delicado, economicamente falando, os lojistas estão utilizando a credibilidade da inclusão de registros no SPC para também otimizar e maximizar a recuperação de crédito. Entrar dinheiro em caixa. O que seria em anos de economia um pouco melhor, mais abundante, o comerciante vai levando ali, dá um pouco mais de tempo para o cliente acertar antes de enviar para o SPC, mas no cenário de crise ele acaba tendo que recorrer a essa ferramenta. O consumidor tem que ter consciência de que a partir de 15 dias de vencimento, o empresário já pode registrar aquela dívida que está em atraso. O que demora às vezes é porque o empresário não quer fazer isso. É, por uma questão de relacionamento, então também é sempre importante manter aquela conversa. O consumidor que perceber que não vai conseguir resolver, é sempre bom entrar em contato, avisar, porque isso é uma forma de manter esse bom relacionamento também com o empresário. Agora, mesmo depois que o nome da pessoa vá lá para os registros do SPC, é possível, de repente, não seria o caso de se procurar o dono dessa loja, desse comércio, e ali tentar achar um acordo, ou o ideal é procurar o SPC ou a CDL para conversar? É, a orientação básica que a gente sempre dá é o seguinte, se você já sabe aonde o seu nome está negativado, você pode procurar diretamente essa loja, e certamente vai ser possível fazer algum tipo de negociação, desde que você também esteja disposto a propor alguma entrada, um parcelamento que fique mais cômodo. Agora, se você ainda não sabe onde o seu nome está negativado, aí sim é importante você procurar a CDL e identificar, e nós vamos te direcionar. Um ponto positivo da quantidade de registros que nós temos recebido, é que se você estiver devendo uma loja e estiver negativado no SPC, você pode, em alguns casos, já resolver esse registro lá na CDL, fazer o pagamento lá. Uma facilidade, né? Então, o lojista também visa essa facilidade de abrir o leque de oportunidades para o consumidor acertar aquele débito. Agora, como é que funciona, Paula? O consumidor que está em débito, está com o nome lá no SPC, procurou o lojista, entrou em um acordo, resolveu a situação. É automático? Em quantos dias ele consegue ter o nome liberado lá? São dois pontos importantes frisar nessa situação. Um acordo, ele só passa a ser efetivado, a partir do momento que você faz o pagamento da primeira parcela. Então, por exemplo, eu estou te devendo, combinei com que daqui 15 dias eu vou te pagar, e aí no momento que eu te pagar, você tem até 5 dias úteis para retirar. Não vale só a promessa verbal. Não. O consumidor, o lojista, ele está dentro do direito dele de aguardar, que é mais que justo também, né? Pois é. No lado oposto à inadimplência, nós temos o cadastro positivo, né? Que ali elenca a relação de pessoas com o nome, digamos assim, né? O nome no positivo e não no negativo. O ano passado vocês tiveram um desempenho muito bom, né? É, nós tivemos aí, até de certa forma, uma surpresa com o resultado de um levantamento que foi feito. Ele em Ares, mais uma vez, vem se destacando com o cadastro positivo. É uma oportunidade do consumidor poder fazer parte dessa base de dados, que além de informações negativas, trazem as informações positivas do cliente. Então, os pagamentos em dias, os relacionamentos com os fornecedores, tudo isso pode contar positivamente. Isso cria um histórico, né? Um histórico. E no futuro próximo, isso pode ser utilizado a seu favor, com reduções de juros, em alguns casos, maior facilidade ao acesso ao crédito. E Linhares, CDL Linhares, em 2015, ficamos aí em primeiro lugar no Estado, segundo lugar nacional em número de captações. Do cadastro positivo. Do cadastro positivo. Que também é mais um serviço que o consumidor pode procurar na CDL para realizar, fazer o seu cadastro positivo, fazer a sua consulta, enfim. Que bacana. Paula, só para a gente finalizar, ano passado a gente teve aí a campanha no segundo semestre, né? Uma campanha bastante criativa, com sorteio de brindes. Tivemos aí a questão da urna eletrônica lá, na verdade, né? Do cupom. Então, para esse ano vocês planejam, pretendem repetir a dose, digamos assim? A CDL, como eu te disse, nós já estamos programando ações para 2016, não necessariamente iguais ao do ano passado, mas nós pretendemos manter um modelo próximo do que foi trabalhando ano passado. E quem sabe aí já no Dia das Mães, talvez já venha com alguma novidade. Que não está tão longe assim, né? Não está tão longe assim. Mas que provavelmente, nós podemos citar que ano passado nós tivemos a campanha envolvendo Dia dos Pais, Dia das Crianças, Líquido e Linhares, que é uma época muito boa. Foi bastante movimentado. Bastante movimentado. Foi bastante bom o comércio. Ok, eu quero agradecer muito que a presença da Ana Paula Serrano, que é a Supervisora Comercial da CDL, falando dos diversos serviços, né? Sobre o certificado digital oferecido pela Câmara dos Dirigentes Logistas, sobre o desempenho do comércio, e a inadimplência, que em janeiro de 2016, ficou um pouco alta, né? 23%. A gente espera que em fevereiro a coisa vá diminuindo e quem sabe a gente diminua cada vez mais nos próximos meses e a economia volte aos eixos, né, Paula? Exatamente. Obrigado pela presença aqui, viu? Eu que agradeço mais uma vez o espaço. Tá, jóia. Obrigado pela sua audiência. O Sim Notícias de hoje está terminando, mas você, claro, pode contribuir também para fazer o nosso telejornal. Envie sugestões para o e-mail pautalinhares, arroba redesim.com. Acesse o nosso conteúdo nas redes sociais, no facebook.com.br tvclinhares ou direto no nosso canal no YouTube. O telefone de contato da nossa redação é o 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Linhares se vê aqui.